O que você faz? 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 Desculpa mas não tenho muito tempo vago E quando você desce curtindo no verso eu trago Vi de verdade quem vem por detrás do que eu falo E mesmo que eu queira parar com você eu não paro Que desvenda teu corpo se tu não me assina Tento fugir disso mas cê vem por cima Enquanto eu me perco te olhando você domina Me domina É que você faz tão bem Quatro paredes você ficou soltinha É que você faz tão bem Trago do meu back e já perdeu a linha Ela vem com o crush e me deixa louco Uma noite só é muito pouco Será que vire refém do seu corpo? É que me faz mal quando isso acaba Sex tape in the floor Não importa onde for Você sabe o que eu penso Você faz tudo isso olhando pra minha cara Paranoico e vidrado em você Você sabe mas também É que você faz tão bem Quatro paredes você ficou soltinha É que você faz tão bem Trago do meu back e já perdeu a linha É que você faz tão bem Quatro paredes você ficou soltinha É que você faz tão bem Trago do meu back e já perdeu a linha É que você faz É que você faz tão bem